A atenção foi dada a partida para o segundo páreo do programa Ficou atrasada dois copos, o Olímpico deitona Vai tomando a ponta junto a Ser Quintena A Kidiaba vai livrando um e dois copos de vantagem O Renobar e corre em segundo, em terceiro, lá por fora, request for love A servidor passa da primeira para a segunda metade da reta oposta Vão dar início a grande curva E Kidiaba mantém dois copos de vantagem, request for love Lá por fora passou para o segundo, em terceiro, o Renobar e na quarta colocação o Magnetita Em quinto, o colado a Ser Quintena vai aparecendo o Olímpico deitona Assim, correm na primeira metade da grande curva Kidiaba mantém dois copos de vantagem, request for love Correm na segunda colocação, em terceiro, por dentro, já vai aparecendo o Olímpico deitona Assim, passa da primeira para a segunda metade da grande curva E por dentro, Kidiaba mantém dois copos de vantagem, request for love Correm em segundo, em terceiro, o Olímpico deitona Ao contornarem a curva de chegada Contornam a curva de chegada e entram pela reta final Avança por fora, request for love Já livrou vantagem, cabeça e pescoço de vantagem Kidiaba ganhando o terreno, o Olímpico deitona Vai passando para a segunda, o Kidiaba sobrou para a terceiro Vão cruzando a seta dos quatrocentos metros finais E request for love, mantém dois copos de vantagem Kidiaba por favor, o Olímpico deitona Avança por fora, vem agora tentar a primeira colocação O Olímpico deitona por fora, domina Já vai livrando um corpo, um de luz de vantagem Vão se aproximando do vencedor A cento e cinquenta do vencedor Na ponta, o Olímpico deitona Mantém dois e três copos de vantagem Lá por dentro, correndo request for love Na segunda colocação Cruza a faixa final Primeiro, Olímpico deitona Segundo, request for love Depois, I can't E as demais Vamos aguardar o placar Tchau, tchau